Major, seja muito bem-vinda ao Pânico, você ficou famosa, né, abrindo já as perguntas, quando você viralizou, você tava de salto alto e viralizou atuando como policial, coibindo aí atos de vandalismo, foi isso? Um jacarezinho. Oi pessoal, boa tarde gente, obrigada pela oportunidade aí de vocês darem voz a um segmento, na maioria das vezes invisível, que são os policiais militares do Brasil, hoje eu sou deputada federal, estou deputada federal, mas sou policial desde os meus 17 anos e remoto essa minha condição de policial militar com o maior orgulho da minha vida, a maior paixão da minha vida, é envergar essa farda aqui hoje, especialmente no dia do soldado, eu queria agradecer, dizer que eu tenho muito respeito, muito carinho por vocês, acompanho o trabalho de vocês, realmente eu tive essa passagem, coisa, eu não usei isso na minha eleição, no processo eleitoral, porque sinceramente eu não fiz mais do que a minha obrigação, eu tava me dirigindo pro Batalhão da Maré, onde eu era subcomandante, e nesse mesmo tempo tava tendo a desocupação do terreno da Oi, e no meio do caminho eu fui acionada pra posicionar o policiamento ao longo da Leopoldo Bulhões, que é um lugar conhecido ali entre Manguinhos, Varginha, o pessoal chama ali de faixa de Gaza, porque tinha muitos ônibus, que o pessoal tava atacando fogo em ônibus, né, eu tava apaisando, que eu tava indo pro Batalhão, morava em Jacarepaguá, tava indo pra Maré, tava pela linha amarela, desci ali, tava armada, normal, tava indo pro meu trabalho, com uma policial militar, não fiz mais do que a minha obrigação, me deparei com uma cena de mais ou menos de 20 a 30 pessoas tentando tacar fogo, vândalos tentando tacar fogo num ônibus, eu desci do carro, a gente não pensa, é lógico, a atitude intuitiva ali na hora de todo policial militar, a gente vai precisar acessar essa atitude aqui, o motorista tava sendo feito, tava dentro do ônibus, as pessoas já tinham tirado os passageiros, mas o motorista tava lá dentro, era uma tentativa de... E aí tinha um fotógrafo freelancer que tava ali, e horas depois isso foi parar no jornal e tal, nas redes sociais, eu não dei entrevista pra isso nessa época, e justamente por isso, não fiz mais que a minha obrigação, era um... não sei se você consegue ver, tem pedra ali, as galera tava com pedra na mão, era mais ou menos umas 30 pessoas, e eu sei realmente só, ali a única coisa que eu podia fazer sozinha ali, era preservar a integridade física do motorista, tirar o ônibus dali e pedir reforço. Isso foi uma coisa que aconteceu a caminho do meu trabalho, e eu como todo policial militar, sou policial 24 horas por dia, jamais deixaria de agir numa situação dessa.